Nos últimos anos, o país deixou de funcionar normalmente. Na saúde, listas de espera sem fim. Serviços que não funcionam ou funcionam em contentores de obra. Mulheres grávidas, de hospital em hospital, à procura de assistência médica. Na educação, alunos sem professores e sem avaliação. Na habitação, famílias sem casas a preços compatíveis com os seus rendimentos. Mais do que um apelo ao voto, quero apelar a que não se habituem. Não se habituem a esperar um ano para ter uma consulta. Não se habituem a não ter acesso à habitação digna ou que os nossos filhos não sejam avaliados na escola. É possível pôr as coisas a funcionar. É possível ter um país diferente do que temos hoje. Um país com crescimento económico. Um país onde os serviços públicos funcionam. Um país onde a imigração dos mais jovens é uma opção e não uma obrigação. No próximo dia 10 de março, a escolha é clara. De um lado, o Partido Socialista e a incompetência de Pedro Nuno Santos, com as mesmas políticas que conduziram o país à estagnação e à degradação das instituições. Do outro lado, a Aliança Democrática e Luís Montenegro, com um projeto de mudança capaz de restaurar a confiança e melhorar o bem-estar dos portugueses. No dia 10 de março, a mudança está nas tuas mãos.